BORA CURTI, BORA CURTI, BORA CURTI É mais um que vai estourar FALA FIRAÇÃO, FIRAÇÃO FIRAÇÃO, FIRAÇÃO FIRAÇÃO FIRAÇÃO, BORA CURTI FIRAÇÃO, FIRAÇÃO, FIRAÇÃO FIRAÇÃO, FIRAÇÃO, FIRAÇÃO FIRAÇÃO, FIRAÇÃO, FIRAÇÃO FIRAÇÃO, FIRAÇÃO Essa aqui é mais exclusiva da ação aí, viu? Pra sabogar Como é que é? Vamos assim Three bucks Find myself on the show Three lord In the bells and sings I, 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 I Ty, I, I Ty, I, I Ta, sempreし noc gets my brands so blue I, 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 I I, 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 I Vença, vença, vença Meu parceiro, Ruth Desai e Adelman Souza O parceiro é fechado aí, viu? Link up marketing é dele, viu, pai? O Paracosti, vamos lá! O Paracosti, vamos lá! O Paracosti, vamos lá! É o quê? Eu gostei assim, amostradinho É mais um exclusivo nosso aí! Vou fazer logo sua paça Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vamos assim, ó! Vira o santo, vira o santo, vira o santo, vira o santo É pra curtir, é pra dançar Hoje é bagaceira, hoje eu tô afim Adalito de uísque, forte caidinho Que chama as mulher, porque eu tô amostradinho Hoje vou fechar o bar, porque eu tô amostradinho Hoje é bagaceira, hoje eu tô amostradinho Meu parceiro é de gato, é o fino da MK, multimarcas Goianara Que chama as mulher Goianina, Goiás, ligadinho no CD, viu? Tômo junto, misturado Vamos assim, vamos com o Chico, como é que é? Venice Day 2 Eu passei no TR em Salsicha Eu passei no Gustavo Sofreu de falsos, maranhão Ligar aqui no CD, é pra curtir Venestando, venestando Como é que é? Ch� Essa aqui é uma pura nostalgia Eu achava que ia dar certo, mas deu É pra voltar no tempo Virançando, 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 virançando Vamos lá, como é que é? O alozou meu parceiro Gustavo da Saveira Zangadona Já tamo em bordas, ligadinho do CD Esse casal que é top, viu? Tamo junto, misturado Como é que é? É pra coxer, viu? CD volume 5, vamo lá Você tá ouvindo o CD? Oficial de Engenharia volume 5 Só com aquelas exclusivas, né pai? É pra coxer, como é que é? Bora assim, ó É pra coxer, né pai? Vira oi, você tá ouvindo o CD? Virançando, virançando, virançando Sacudindo, balançando, sacudindo, balançando Sacudindo, balançando, sacudindo Vamos o quê? A lozou vou o Kevin da Alcatone Closmético Viu, parceiro Kev? Tamo junto, viu? Vamo lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu parceiro Willian, atrasações do Rei da Qualidade, viu? Tamo junto misturado, é pra curtir, viu? Como é que é? Meu parceiro Thiago Son, de Barra do Porta, Marael Ligado do Cê também do Dia Genial. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá! 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 E é isso aí galera, você ouviu o CD do dia Janinha Oficial, volume 5 2024 Galera, queremos agradecer os apoios da galera aí Que sempre ajuda no nosso CD Os alunos vão para o Leaky Up, Marketing Digital, Rude Rude Design, Alderman Souza Passeio aí fechado, estamos juntos, misturados Edgar Delfino da MK Multimarcas Goianira, Goiás, ligadinho também Meu parceiro Gabriel Campos De Vanderlandes, do Tocantins Bob Salsicha, proprietário TR Salsicha, estamos juntos, misturado Gustavo Sofreu, de Balsas Maranhão Savira Zangadona Um abração aí para Tami e meu parceiro Gustavo, estamos juntos, misturados DJ Tales, de Alto Banaíba Sempre apoiando o DJ Janiel Meu parceiro Kevin Da Dal Cotone Cosméticos Estamos juntos, misturados Menino Cairo, da Câmara Fria William, apostações Rei da qualidade Tiago Son, de Barra do Corda, Maranhão Henrique, proprietário do Paridão HD Eliseu Martins Piauí, ligadinho, estamos juntos A Bob Debochado, proprietário Fernando Caldas de Barreirinhas, Maranhão E o Alô também, meu parceiro Ilha e sua esposa Lorena Ele é proprietário da Empresa WB Construções WB Construções De João de Boa, Maranhão Melhorzinho, né Que tá tendo E também o apoio Atrativos Stories Celulares, acessórios E assistências técnicas Especializadas De Amarante Maranhão Tamo junto, galera Falou E até a Proxima Amarante Maranhão Amarante Maranhão Amarante Maranhão